O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia, ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, O que tu queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podes beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, Vós bebereis do meu cálice, Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, Ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, E os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, Mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Mais um dia da semana. Estamos na quarta-feira da segunda semana da quaresma, Nos preparando assim para a Páscoa do Senhor Jesus. E essa preparação se dá através dessa grande convocação Que a igreja está fazendo para todos nós, católicos. Jejum, penitência, esmola, oração. Tudo isso é necessário para que nós possamos celebrar bem A Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, no dia de hoje, nós já encontramos na primeira leitura Que é do livro de Jeremias, capítulo 18 Do versículo 18 até o 20 Aqueles dias disseram eles Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias Um sacerdote não deixará morrer a lei Nem um sábio o conselho Nem um profeta a palavra Vinde para o atacarmos com a língua E não vamos prestar atenção a todas as suas palavras Jeremias é uma prefiguração de Jesus Cristo Os inimigos de Jeremias Estão dizendo Vamos atacá-lo porque Um sacerdote não deixará morrer a lei Nem um sábio o conselho Nem um profeta a palavra Então, se é assim Vamos, então Atacá-lo Vamos pegá-lo Essa palavra Dá para entender Justamente Essa caminhada que Jesus está fazendo Se lembra que ali no tempo comum Nós estávamos Vendo dia após dia O evangelho de São Marcos E nós vimos Jesus Que tinha entrado na sinagoga Lá em Cafarnaum Ele expulsou o demônio de um homem O povo ficou admirado Depois levaram Muitos doentes Jesus curando os doentes Jesus ensinando O povo admirado Admirado com As palavras que saíam da boca dele E eles diziam Nós nunca vimos um homem falar Falar com tanta autoridade Assim Mas as autoridades religiosas Já estavam planejando De matar Jesus E Jesus foi percebendo Na medida que a fama dele ia crescendo Isso é importante nós notarmos A fama dele estava aumentando Tanto que Todas as cidades ali da Galileia O que se falava era Jesus Esse tal Jesus Esse grande mestre É o filho do carpinteiro É o filho de Maria E já estava saindo ali Dos territórios da De Jerusalém Da Judéia De Israel Já estava indo para outros países Como a Síria A Decápole Aquelas cidades Dez cidades pagãs Era a fama de Jesus Estava crescendo Mas as autoridades religiosas Já estavam percebendo Que Jesus Poderia ser um problema Para eles E planejaram matar Jesus E Jesus percebendo Que tudo isso estava acontecendo Agora ele já começa A dizer para os discípulos Hoje nós estamos No Evangelho de São Mateus O capítulo 20 Do versículo 17 A 28 Jesus estava indo Subindo para Jerusalém E aí ele chama Os doze discípulos à parte E aqui precisa se notar Que os doze Seriam justamente Aqueles que iriam Levar A boa nova A todas as nações Depois da sua Ressurreição E Jesus começa A dizer para eles Eis que estamos Subindo para Jerusalém E o filho do homem Será entregue Aos sumos sacerdotes E aos mestres da lei Eles o condenarão A morte Vocês veem que Todas as vezes Que Jesus fala E ele falou Mais ou menos Três vezes Para os discípulos Isso Aqui em especial Aos apóstolos Porque Como se fala De discípulos Eram setenta e dois Discípulos Mas os apóstolos Eram os doze Todas as vezes Que Jesus falou Eles não entenderam E aqui está dizendo Que enquanto Jesus Falava Da sua morte A mãe Dos filhos De Zebede Se aproximaram Pedindo que A Jesus Que os dois filhos Ficassem Na direita A sua esquerda Ela gostou Da fama A fama De Jesus Estava se espalhando Ela estava Muito feliz De saber Que os dois Filhos dela Estavam ali Com Jesus E já estava Ali preocupada Querendo Que os dois Tivessem Um lugar Privilegiado E aí Jesus Começa A falar Uma coisa Muito importante Mãe dos filhos De Zebede Aproximaram-se De Jesus Com seus filhos E ajoelhou-se Com a intenção De fazer Um pedido Jesus Perguntou O que tu queres Ela respondeu Manda Que estes Meus dois filhos Se sentem No teu reino Um a tua direita E o outro A tua esquerda Está vendo A intenção Dela E Jesus Então respondeu Não sabeis O que está Se pedindo Por acaso Podês beber O cálice Que eu vou Beber Eles responderam Olha que os dois Discípulos Estavam Os dois apóstolos Estavam Querendo Mesmo Estavam Querendo Então Jesus Olha para eles E diz Vocês estão Dispostos A beber o cálice Que eu vou beber Eles responderam Podemos Vocês querem Podemos Estão Estão Por acaso Com disposição Para beber O cálice Que eu vou beber Eles responderam Podemos Então Jesus Disse De fato Vós Bebereis Do meu cálice Mas não depende De mim Conceder o lugar A minha direita Ou a minha esquerda Meu pai É que dará Esses lugares A aqueles Para os quais Eles Os preparou Então vejam Meus irmãos Jesus está falando Uma coisa Muito importante Os seguidores Dele Terão Que passar Pelo mesmo Caminho Que ele Passou Será levado Aos tribunais Como Jesus Já havia Falado Será Condenado Depois De condenado Mortos Para depois Ressuscitar E ir para a vida Eterna Esse é o caminho Dos seguidores De nosso Senhor Jesus Cristo A calúnia A perseguição Ser deixado De lado Pelos amigos Os inimigos Estarão Ali Cercando Procurando Uma maneira De Prender De caluniar De caluniar Porque muitas Vezes as pessoas Pensam Que seguir Jesus Significa Ter glória Ter fama Quantas pessoas Quantas pessoas Seguindo Jesus Estão ainda Nessa fase Da Fama É a primeira fase É a fase Da multiplicação Dos pães É a fase Da batição De palmas Da glória Hoje É assinar Livros É tirar Foto Fazer Uma selfie Mandar 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 uma mensagem Para alguém Da família Quando é sacerdote Mandar uma bênção E as pessoas São cercadas Por multidões Essa é a primeira fase A segunda fase É Quando vai se gerando Incômodo Incômodo Tanto as autoridades Religiosas Que não querem levar Uma vida Segundo o evangelho E nós vimos ontem Jesus falando isso Ali no evangelho De São Mateus Capítulo 23 Ele mostrando Para os discípulos Vocês estão vendo Os mestres Os doutores Da lei Façam o que eles Dizem Mas não façam O que eles fazem Porque Eles não vivem O que estão dizendo E as autoridades Religiosas Religiosas Não As civis Que vão colocando Leis Que vão contra O evangelho Que vão contra Os mandamentos Que vão contra Jesus E essas leis Vão sendo criadas E vão colocando Justamente Em perigo Os seguidores De nosso Senhor Jesus Cristo Aí entra As autoridades Religiosas Que querem Serem fiéis E o povão Que quer ser Fiel E aí chega Num momento Que vai se percebendo Que a caminhada É pra É pra cruz É pra morte É pra derramar O sangue É pra esta situação E essa pergunta Que Jesus falou Jesus perguntou O que tu queres Ela respondeu Quando Jesus fala Pra mãe Manda Que estes meus dois filhos Se sentem No teu reino Um à tua direita E o outro À tua esquerda Jesus então Respondeu-lhes Não sabeis O que estás pedindo Por acaso Podês beber O cálice Que eu vou beber Eles responderam Podemos Eles não sabiam O que estavam dizendo Não Mas Jesus Está fazendo Essa pergunta Pra mim E pra você Vocês estão Dispostos Dispostos Vocês estão Dispostos A beber Do mesmo Cálice Que eu bebi Você está Disposto A ser morto Pela fé Na igreja Você está Disposto A derramar O sangue Professando A fé Em mim Aqui é Jesus Que está falando Dizendo Que eu sou O salvador Que eu sou O senhor Que não existe Outros deuses Vocês estão Dispostos A negar As leis civis Que vão contra Os meus Mandamentos Ou vocês estão Querendo Proteger A sua Própria Vida Porque o que Jesus Pode nos Dar É a Salvação Ele pode Nos dar As outras Coisas Sim Mas quando Nós olhamos A vida Dos apóstolos Nós vemos Que Eles tiveram Que passar Pelo caminho De nosso Senhor Uns foram Decapitados Outros Foram Crucificados Outros Foram Presos Mas tiveram Que dar A vida Jesus Quando ele Fala Para Ananias A respeito De Saulo Que depois Vai se tornar São Paulo E Ananias Diz Para Jesus Mas ele está Perseguindo A todos nós Aí Jesus Diz Não Não fique Preocupado Não Reza Por ele E ponha As mãos Sobre ele Porque Depois ele Vai Entender O quanto Ele vai Sofrer Por minha Causa E Foi Verdade Paulo Depois de um Tempo Quando ele Estava Indo Para Jerusalém Jerusalém Não Para Roma Ele Terminar Morrendo Pela Causa De Jesus E os Amigos Dele Os anciãos Que ele havia Reunido Estavam Dizendo Então Não vá Não E ele Foi E ele Foi Decapitado Diante Deste Mundo Que nós Estamos Agora Aonde Os pagãos As autoridades Estão Se reunindo Para decretar Morte Aos Cristãos Morte Aos Católicos Você Está Disposto A continuar Professando A sua Fé Em nosso Senhor Jesus Cristo Você Está Disposto A beber Desse Calecer E Receber Como recompensa A vida Eterna O céu A vida Com Deus A visão Beatífica Você Está Disposto A morrer Por nosso Senhor Jesus Cristo Porque o Filho Do homem Não Veio Para ser Servido Mas Para servir E dar Sua Vida Como Resgate Em favor De muitos E o que é Para Jesus Será Para nós Você Está Disposto Ou Está Com medo Está com medo Dos processos Ou O seu medo Qual o medo Que você deve ter Dos processos Humanos Ou do processo De Deus Qual o medo Que você tem De ser preso Neste mundo E depois Ganhar a vida Eterna Ou Ser preso Eternamente No fogo Do inferno E de lá Nunca Mais Saí Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja Louvado E a Nossa Mãe Maria Santíssima Tchau Tchau Tchau, tchau.